Medita, agora já era? O Luiz te avisou sobre isso, não foi? É isso que faz de você um tremendo idiota. Eu agradeço, mas não posso. Por mais irritante que esse idiota seja, eu preciso dele vivo pra ficar mais forte. Eu não posso matá-lo. Então que tal Luiz? Eu vou tornar você o comandante supremo do exército visa. Na verdade, agora ele consiste somente no sorvete, mas podemos resolver isso depois. O quê? Comandante supremo? Isso é sério mesmo? Ora, mas é claro que é. Que coisa. Agora eu vou me arrepender disso. Eu já decidi o que vou fazer. Eu vou te aniquilar completamente. O que você disse? De jeito nenhum eu teria qualquer lealdade a você depois de destruir o planeta Vedita. Não acha? Não. Me responde uma coisinha, amigos. Você aprovou a destruição do planeta Vedita, não foi mesmo? Não precisa espalhar. Ô, Kuririn. Dá uma semente dos deuses pro Kakaroto ou ele vai morrer. Ah, é claro. Pode deixar. Eu não vou permitir. Kokoo, acorda. Come isso, vai. Você tem sorte. Alguém não quis pegar o último. Obrigado, Vedita. Você me salvou. Ah, em troca do meu gesto perivolente vou pegar a melhor parte pra mim. É claro. Nada mais do que justo. Manda ver. Ah, de jeito nenhum você pode me vencer, seu verme miserável. Ah, ah. Isso mesmo. Você não sabia disso, né? E eu também posso virar um letário Super Saiyajin. Tenho certeza que você sabe muito bem disso. Que eu não sou tão clemente quanto o Kakaroto. Pode começar a rezar. Sabe, Vedita, é arrogância demais, mesmo vindo de você. Desculpe, provavelmente vai ter que ir. E, Odessa, é arrogância demais, melhor. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Você, isso é impossível Agora você já era seu velho maldito E nunca mais ouse renascer